Que mapa é esse? Ah, velho, só pra ter nada. Então, é o Oasis. Ou o Avis, Oasis, sei lá. Eita. Ô, coloca na visão, sabe o campo de visão? Então, daí você olha pra baixo, vai, fica muito escroto. Ah, eu tô fugindo, eu acho. Tipo assim, você fica 200 blocos pra cima, de onde você tá, pra cima. É, eu tô atrás de mim com a batata. Eita, porra, fudu. Olha o tamanho do sol, velho. Tô louco. Morreu, viu? Caralho, ela tá de novo com a batata. Começou com a batata. Ataca. Puxa, 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 puxa. É alguma coisa aqui. Algo, puxa, 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 puxa. Ah, é da gente pegar ela, pode pegar o teu teu amigo. Ai, deixa eu pegar aí pra baixo. Ai, meu Deus. o cara tá parado por que você ativa o Topping Mord, fodeou, agora ele vai me pegar ou não, eu não ativa o Topping Mord não, caralho, ativa o Topping Mord na sua mãe ai caralho, fodeu, ô fica parado então, pega aí nossa, quase que eu te mato velho, tá com três homens, ah não, 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 não é, peguei o kit granada nossa velho, é muito ruim pra beber com essa visão aqui morreu eita eita, fodeu o cara tá parado ah não, é você, não tinha passado por ele não morri velho o cara tá parado voei longe não ah puta, vai pra mim voei não eu peguei e deu com nove adeus eita, 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 porra eu tô com o batalho ah, tá parado não dá, não tem como eita, porra oi ahn, eu vou ter que morrer eita, 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 eita com a batata o nome de escroto velho é herê sei lá eu já vi ele hoje muitas vezes um monte de o o o o o o o o o Quem joga no ex-cantar os livros? Ninguém? Vamos sair do mundo. Te dizer coisa. Tchau, tchau.